Quando você mexe O olhar manhoso vai me deixar louca Quero sentir teu cheiro E roubar um beijo de sua boca Se você quiser me namorar E sentir o meu prazer Eu só mostro seu balanceiro Me leva nesse mal tão gostoso Que eu vou junto com você É só você paga pra ver E balança, balança, balança E balança, balança, balança E balança, balança, balança Me apaixona seu balanceiro E balança, balança, balança E balança, balança, balança E balança, balança, balança Me apaixona seu balanceiro Quando você mexe Meu corpo estremece Eu fico delirando Quando você dança Meu corpo balança Vou me apaixonando Se você quiser me namorar E sentir o meu prazer Eu só mostro seu balanceiro Me leva nesse mal tão gostoso Que eu vou junto com você Tá duvidando? É só você paga pra ver E balança, balança, balança E 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 balança, e balança, e balança E balança, e balança Eu acreditei no seu olhar Eu fiz tanta coisa sem pensar Viajei sobre as estrelas Tão longe do seu radar E assim tão louca me entreguei Mas você não viu que eu te amei Meu amor foi uma pena Você perdeu de me amar Sei que o mundo é uma bola e gira E foi hoje e amanhã que é voltar Mas nunca mais vou te perdoar Faz o sonho desse meu coração Eu fiquei do velho nas suas mãos Sinto muito, meu amor Você me deixou, você de te amar Por favor, não fale comigo se me encontrar Eu fiz de tudo pra não te perder Agora fica sem mim, só você Meu amor, você me deixou com sede de amar Por favor, não fale comigo se me encontrar Eu fiz de tudo pra não te perder Agora fica sem mim, só você E você tão louca me entreguei Mas você não viu que eu te amei Meu amor foi uma pena Você perdeu de me amar Sei que o mundo é uma bola e gira E foi hoje e amanhã que é voltar Mas nunca mais vou te perdoar Esse sonho desse meu coração Tão longe do velho nas suas mãos Sinto muito, meu amor Você me deixou, você de te amar Por favor, não fale comigo se me encontrar Eu fiz de tudo pra não te perder Agora fica sem mim, só você Meu amor, você me deixou com sede de amar Por favor, não fale comigo se me encontrar Eu pedi tudo pra não te perder Agora fica sem mim, só você Meu amor Eu te ajudei Eu te amei Eu te amo Ei, você aí que tá sofrendo de paixão Na solidão, não pense que tá tudo acabado Eu tenho a solução Ei, você aí que tá com medo de amar Se apaixona, levante a cabeça que o meu amor vai te curar Abre o seu peito e deixa o amor entrar Não se preocupe, a mágoa vai passar Tire a tristeza do seu coração Que eu vou levar você pra sentir emoção Pode chegar pra cá, me dá a tua mão E se joga, se joga Cai aqui na minha mão Vem me dar seu coração E se joga, se joga Se ela não quer te amar Vem que eu sei que eu vou mandar Se joga, se joga Cai aqui na minha mão Vem me dar seu coração Não se joga, se joga Se ela não quer te amar Vem que eu tenho amor pra cá Ei, você aí que tá com medo de amar Se apaixonar, se apaixonar Levante a cabeça que o meu amor vai te curar Abra o seu peito e deixa o amor entrar Não se preocupe, a mágoa vai passar Tire a tristeza do seu coração Que eu vou levar você pra sentir emoção Pode chegar pra cá, me dá a tua mão E se joga, se joga Cai aqui na minha mão Vem me dar seu coração Se joga, se joga Se ela não quer te amar Vem que eu tenho amor pra dar Se joga, se joga Cai aqui na minha mão Vem me dar seu coração Se joga, se joga Se joga, se joga Cai aqui na minha mão Vem me dar seu coração Se joga, se joga Se ela não quer te amar Vem que eu tenho amor pra dar Se você quiser só comigo ficar Quero você, vem comigo dançar Do corpo a corpo, sentir a pressão Dança comigo, vamos pro salão De passo a passo vai logo entender Que a noite é festa, eu só quero você Nessa balada não tem transação Ouça o que eu digo é de coração Sinta meu corpo Se você dançar comigo Sinta meu corpo Você vai se apaixonar Sinta meu corpo Eu só quero o teu abrigo Eu só quero o teu abrigo Eu só quero o teu abrigo Sinta meu corpo Vem comigo me abraçar Quero vea lelelele Quero vea lelele Vem dançar comigo, meu amor, vem balança Quero lê lê lê, quero lê lá 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 Vem dançar comigo, meu amor, vem me abraçar Quero lê lê lê, quero lê lá lá Vem dançar comigo, meu amor, vem balança Quero lê lê lê, quero lê lá 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 Vem dançar comigo, meu amor, vem me abraçar Se você quiser só comigo ficar Quero você, vem comigo dançar No corpo a corpo, sentir a pressão Dança comigo, vamos pro salão De passo a passo vai logo entender Que a noite é festa, eu só quero você Essa balada não tem transação O osso que eu digo é de coração Sinta meu corpo, se você dançar comigo Sinta meu corpo, você vai se apaixonar Sinta meu corpo, eu só quero teu abrigo Sinta meu corpo, vem comigo me abraçar Quero ver lê lê lê, quero lê 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 Vem dançar comigo, meu amor, vem balançar Quero ver lê lê lê, quero te lalala Vem dançar comigo, meu amor, vem me abraçar Quero ver lê lê lê, quero te lalala Vem dançar comigo, meu amor, vem me abraçar Quero ver lê lê lê, quero te lalala Vem dançar comigo, meu amor, vem balançar Vem dançar comigo, meu amor, vem balançar Quero ver lê lê lê, quero te lalala Vem dançar comigo, meu amor, vem me abraçar Ei, 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 ei É como o amor de Charles pela Lady Di O meu e Julieta, Olivia e Pompay Tudo que eu sinto por você John Lennon e Ocuno juntos pela paz Tazan e Xan e juntos com os animais Adão e Ébel e você Amando pra valer Meu bem, eu venho ao mundo Só pra te amar Deus uniu em um segundo Pra nunca separar O nosso amor, como a que eu respiro Preciso de você Uou, 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 o nosso amor Uou, 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 o nosso amor Oh, meu coração Só bate, bate forte Porque a gente se ama Meu coração Só bate, bate, bate forte Porque o nosso amor é demais Meu coração Só bate, bate, bate forte Porque o nosso amor é demais Uou, 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 u E é teu e você, amando pra bater Meu bem, eu vim ao mundo só pra te amar Deus aneu em um segundo pra nunca separar O nosso amor, como é que eu respiro, preciso de você Oh, 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 o nosso amor Oh, 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 o nosso amor Meu coração só bate, bate forte porque a gente se ama Meu coração só bate, bate, bate forte porque o nosso amor é demais Meu coração só bate, bate forte porque a gente se ama Meu coração só bate, bate, bate forte porque o nosso amor é demais Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá machucado, tá ferido, tá sangrando É tão carente o meu pobre coração Desesperado, oprimido, sem saída Sem rumo, sem abrigo e sem direção Pensando nele Sem ter o que fazer Olho as estrelas E tento esquecer Paz e sem forças Pego no celular Ligo pra ele Alô, quem quer falar? Sou eu, amor Não te esqueci Ah, eu tentei Não consegui Tirar você Do pensamento Oh, isso Liguei Ouvir tua voz Me faz feliz Mas tudo o que eu sempre quis É ver você dizer sorrido Te amo Tá machucado, tá ferido, tá sangrando É tão carente É tão carente o meu pobre coração Desesperado, oprimido, sem saída Sem rumo, sem abrigo e sem direção Pensando nele Sem ter o que fazer Olho as estrelas E tento esquecer Paz e sem forças Pego no celular Ligo pra ele Alô, quem quer falar? Sou eu, amor Não te esqueci Ah, eu tentei Não consegui Tirar você Do pensamento Oh, isso Liguei Ouvir tua voz Me faz feliz Mas tudo o que eu sempre quis É ver você Dizer sorrido É ver você Dizer sorrido Te amo Te amo Ouvir tua voz Tá grau de amor Isso me faz delirar Eu e você É como um sol É um querer É um querer Na fogueira Na fogueira Pra incendiar Que esse amor Vai pegar Vai pegar fogo Meu bem Meu bem, não sei porquê Começo a suar as mãos Sobe um calor Não sei me controlar Pois quando eu te vejo É febre de desejo Noventa graus de amor E isso me faz delirar Eu e você É como um sol de verão É um querer Ardente de paixão Que queima feito brasa E a chama não se apaga Não tem explicação E nem precisa explicar Pois tudo entre nós dois se encaixa E o destino quis assim A gente tem que aproveitar Vem me deixar louca Beijo a minha boca Vem me aquecer Bota mais lenha na fogueira Pra incendiar Que esse amor vai pegar Vai pegar fogo Fogo Vai pegar fogo Fogo Vai pegar fogo Quando a gente se encontrar Vai pegar fogo Fogo Vai pegar fogo Fogo Vai pegar fogo Vem correndo me amar Vai pegar fogo Fogo Vai pegar fogo Fogo Quando a gente se encontrar Vai pegar fogo Fogo Vai pegar fogo Fogo Vem correndo me amar Vai pegar fogo, fogo, vai pegar fogo, fogo, vai pegar fogo Quando a gente se encontrar Vai pegar fogo, fogo, vai pegar fogo, fogo, vai pegar fogo Vem moendo minha mão Vai pegar fogo, fogo Tarde demais, já tô ligada em você Você driblou meu coração e fiz um gol de placa Por que será que toda vez que eu digo que não vou me apaixonar Sempre aparece alguém assim na minha vida Pra confundir meu coração na hora cá São coisas do amor, delírios da paixão Se tem que ser assim, vai ser, será Seja o que Deus quiser, você me conquistou E eu vou te amar Se essa chuva é de paixão, eu quero me molhar Juro, eu vou pegar pra ver Se esse fogo é de amor, eu quero me queimar Quero tudo com você Se essa chuva é de paixão, eu quero me molhar Juro, eu vou pegar pra ver Se esse fogo é de amor, eu quero me queimar Quero tudo com você Te quero, só pra mim Meu grande amor, meu grande amor Meu anjo, eu quero me queimar Eu amei Meu prazer te espera Perdão, solida, solida Se essa chuva é de paixão eu quero me molhar Juro eu vou pagar pra ver Se esse fogo é de amor eu quero mo queimar Quero tudo com você Se essa chuva é de paixão eu quero mo queimar Juro eu vou pagar pra ver Se esse fogo é de amor eu quero mo queimar Quero tudo com você Te quero! Só pra mim, meu grande amor Meu anjo, querubim, I love you Oh, 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 meu prazer te espera Oh, 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 solidez é fera Sem essa chuva de paixão eu quero me molhar Juro eu vou pagar pra ver Sem esse fogo é de amor eu quero me queimar Quero tudo com você Sem essa chuva de paixão eu quero me molhar Juro eu vou pagar pra ver Sem esse fogo é de amor eu quero me queimar Quero tudo com você Ainda não me acostumei Viver sem você aqui comigo A saudade dói no coração Eu estou tão só Sempre que eu penso em você As lágrimas saem de mim E o meu coração parece que vai explodir Viver sem a dor Não sei se vou aguentar O amor é capaz de marcar Te encontrei Em meus sonhos me chamando pra te amar Eu te beijava em silêncio Vi teus olhos a brilhar Quando acordei Dei de cara com a dor e a solidão Me dizendo assim Esqueça esse amor Essa paixão Sempre que eu penso em você As lágrimas saem de mim E o meu coração parece que vai explodir Não sei se vou aguentar O amor é capaz de marcar De marcar Te encontrei Em meus sonhos me chamando pra te amar Eu te beijava em silêncio Vi teus olhos a brilhar Quando acordei Dei de cara com a dor e a solidão Me dizendo assim Esqueça esse amor Essa paixão Te encontrei Em meus sonhos me chamando pra te amar Eu te beijava em silêncio Eu te beijava em silêncio Vi teus olhos a brilhar Quando acordei Quando acordei Dei de cara com a dor e a solidão Me dizendo assim Esqueça esse amor Essa paixão E ainda não me acostumei Invencei Sem você aqui comigo Não vou mais chorar Por você Não vou mais sofrer Se você não sabe, meu coração Precisa arrumar outra paixão Já tentei de tudo por nós dois Não deu em nada Acho que só eu te amei Foi barca furada Esse amor que guardei dentro do meu peito Peito Eu sei, sei que foi mentir o nosso amor Mas lendo bem a sério Você botou tudo a perder Com os seus mistérios Machucou meu coração E mudou a direção do nosso amor Não vou mais chorar Por você Não vou mais sofrer Se você não sabe Meu coração Precisa arrumar outra paixão Não vou mais chorar Por você Não vou mais sofrer Se você não sabe Meu coração Precisa arrumar outra paixão Eu sei, sei que foi mentir o nosso amor Mas lendo bem a sério Você botou tudo a perder Com os seus mistérios Machucou meu coração E mudou a direção E mudou a direção do nosso amor Não vou mais chorar Por você Não vou mais chorar Por você Não vou mais sofrer Se você não sabe Meu coração Precisa arrumar outra paixão Já tentei de tudo por nós dois Não vou mais chorar Por você 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 Já tentei de tudo por nós dois Não vou mais chorar Por você Não vou mais chorar Por você Não vou mais chorar Por você E por seu maior prazer Eu desejo de te amar Tomara que essa noite não Não chegue ao fim Quero demais te namorar Só quero ser feliz Te dar meu coração Me embriagar no teu perfume de paixão Só quero ser feliz Te dar meu coração Me embriagar no teu perfume de paixão O meu amor O meu amor Manda, calhe-se Você chora Por tanto tempo eu guardei dentro de mim Esse desejo de te amar Tomara que essa noite não Não chegue ao fim Quero demais te namorar Só quero ser feliz Te dar meu coração Me embriagar no teu perfume de paixão Só quero ser feliz Te dar meu coração Me embriagar no teu perfume de paixão O meu amor 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 Só quero ser feliz Te dar meu coração Me embriagar no teu coração Me embriagar no teu perfume de paixão Me embriagar no teu perfume de paixão Só quero ser feliz Te dar meu coração Me embriagar no teu perfume de paixão O meu amor 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 Com você eu sonhei Um lindo sonho de amor E nos seus braços foi feliz demais Seguir seus passos já não posso mais Vou tentar te esquecer É grande a minha dor Despedaçado está meu coração Inevitável minha decisão Eu não queria terminar assim Querendo ter você, você querendo a mim Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar Por te fazer sofrer Por ter outro alguém Que eu não posso perder Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar Por te fazer sofrer Mas pode acreditar Que eu ainda amo você Por te fazer sofrer Mas vou tentar te esquecer É grande a minha dor É grande a minha dor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer sofrer Por te fazer sofrer Por ter Por ter ter sofrer Por ter outro alguém Por ter outro alguém Pra viver ao seu lado Eu fiz tudo o que pude Até os seus defeitos Pra mim eram virtudes Eu te amei sem medida Te entreguei minha vida Você não deu valor Saia toda noite Me deixava sozinha Num total abandono Tantas vezes eu via Você chegar em casa Com cheiro de bebida E batom na camisa Só eu sei o que chorar Mas agora me cansei Resolvi te abandonar Não adianta insistir Porque eu já me decidi Pra você não vou voltar Saí da sua vida De cabeça erguida Você pisou na bola Brincou com o meu amor Fez de mim o que quis Me fez tão infeliz E acabou me perdendo Vai viver sua vida E vê se me esquece Pode ver se me erra Só me desaparece Me cansei de sofrer Vai embora porque você não me merece Só eu sei o que chorei Mas agora me cansei Resolvi te abandonar Resolvi te abandonar Não adianta insistir Porque eu já me decidi Porque eu já me decidi Só me desaparece Só me desaparece Me cansei de sofrer Vai embora porque você não me merece Sai da sua vida De cabeça erguida Você pisou na bola Brincou com o meu amor Fez de mim o que quis Me fez tão infeliz E acabou me perdendo Vai viver sua vida E vê se me esquece Pode ver se me erra Só me desaparece Me cansei de sofrer Vai embora porque você não me merece Tô vivendo um grande amor Quem conquistou o meu coração Tô pensando nele agora Só 24 horas de paixão Nunca amei ninguém assim É tudo o que eu sonhei pra mim É um amor de novela Uma história bela com um final feliz Mas em questão de segundos Eu ouvi tudo ameaçado Em uma carta que achei Dizendo que tava tudo terminado Preciso te encontrar Pra pedir pra voltar Sem você não vou aguentar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar se você me deixar Eu vou chorar De felicidade se você voltar Eu vou chorar Chorar, 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 chorar Eu vou chorar se você me deixar Eu vou chorar, 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 chorar De felicidade se você voltar Estou vivendo um grande amor Que conquistou o meu coração Tô pensando nele agora Só 24 horas de paixão Nunca amei ninguém assim É tudo o que eu sonhei pra mim É um amor de novela Uma história bela Uma história bela com um final feliz Mas em questão de segundos Mas em questão de segundos Eu ouvi tudo ameaçado Em uma carta que achei Dizendo que tava tudo terminado Preciso te encontrar Pra pedir pra voltar Sem você não vou aguentar Eu vou chorar, 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 chorar Eu vou chorar, 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 chorar Eu vou chorar, 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 chorar De felicidade se você voltar Eu vou chorar, 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 chorar Eu vou chorar se você me deixar Eu vou chorar, 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 chorar De felicidade se você voltar De felicidade se você voltar De felicidade se você voltar Te avisei, nem ligou Você não quis me dar avidos E agora vem aqui choramingando Com essas lágrimas de crocodilo Não dá mais, já passou Agora já estou vacinada Você me fez ficar te esperando E quer voltar, mas tá na hora errada Tchau, tchau, já foi Você dormiu e o bonde andou Tchau, tchau, já foi Já encontrei outro amor Tchau, tchau, já foi Você dormiu e o bonde andou Tchau, tchau, já foi Já encontrei outro amor Já encontrei outro amor Tchau, 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 já foi Tchau, tchau, já foi Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t Já encontrei outro amor Já não sei o que eu sinto agora O teu jeito de olhar me apavora Cada flerte é uma sessão de hipnose O teu sorriso é uma overdose de amor Me mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane, blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração? Por que você não vem me revelar? O encanto, o enigma, o poder de me amarrar Em teus braços, em teus laços Vem logo me dizer Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Por que não vem cuidar de mim? Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Por que você não vem cuidar de mim? Por que você não vem cuidar de mim? Ele mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane, blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração Por que você não vem me revelar? O encanto, o enigma, o poder de me amarrar Em teus braços, em teus laços Vem logo me dizer Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Me apaixonei e tô com medo Por que você não vem cuidar de mim? Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Por que você não vem cuidar de mim? Levante a cabeça Essa irmão Não fique abatido Entregue sua vida em oração Deus está contigo O servo de Deus é assim Tentado toda hora Mas quem persevera até o fim De Deus terá vitória Se o inimigo vivia te engordiar Clame a Jesus Cristo Se as ondas tentarem te afogar Deus é assim Deus é teu abrigo Ele é teu porto seguro De joelho De joelhos você vê se foi gigante De joelho De joelhos você vence toda a dor De joelho De joelhos você vence as tentações De joelhos você recebe as bênçãos Da parte do Senhor Da parte do Senhor De joelhos você vê se foi gigante De joelhos você vence as bênçãos De joelhos você vence as bênçãos Você vence as bênçãos De joelhos você vence as bênçãos Da parte do Senhor As bênçãos Não importa onde você estiver, não tenha medo Você vai me encontrar no meu peito Bate um coração conectado ao seu Eu estou contigo pro que der e vier Meu amor, amigo, é todo seu pote-fé Você me chama, eu te atendo Você não sai do meu pensamento Você me abraça, eu vou contigo onde quiser me levar Me pega, me leva contigo em teus braços Deixa comigo que eu faço tudo por esse amor Meu dia de amor, me leva que eu realizo os teus sonhos Porque eu vou com você onde sua vida for Me pega, me leva contigo em teus braços Deixa comigo que eu faço tudo por esse amor Meu dia de amor, me leva que eu realizo os teus sonhos Porque eu vou com você onde sua vida for Eu estou contigo pro que der e vier Meu amor, amigo, é todo seu pote-fé Você me chama, eu te atendo Você não sai do meu pensamento Você me abraça, eu vou contigo onde quiser me levar Me pega, me leva contigo em teus braços Deixa comigo que eu faço tudo por esse amor Meu dia de amor, me leva que eu realizo os teus sonhos Porque eu vou com você onde sua vida for Me pega, me leva contigo em teus braços Deixa comigo que eu faço tudo por esse amor Meu dia de amor, me leva que eu realizo os teus sonhos Porque eu vou com você onde sua vida for Porque eu vou com você onde sua vida for Porque eu vou com você onde sua vida for